A vida triste e solitária de Jerry Lewis O lendário ator cômico Jerry Lewis alcançou muito em sua carreira antes de falecer em 2017, aos 91 anos de idade. No entanto, o incrível sucesso do aço na tela e no palco, infelizmente, não foi espelhado em sua vida pessoal. Acompanhe-nos enquanto examinamos a vida triste e solitária de Jerry Lewis. Jerry Lewis nasceu em 16 de março de 1926, em Newark, Nova Jersey. Seu pai era um artista de Valdeville e sua mãe era pianista, e o jovem Jerry frequentemente os acompanhava durante seus shows. No entanto, os dois frequentemente saíam em turnê, deixando Jerry sozinho com outros parentes. Por causa disso, Jerry teve uma infância muito solitária. Infelizmente, seus pais disseram ter perdido o bar mitzvah do menino, o que teve um impacto devastador na psique de Jerry. A falta de forte influência dos pais também o levou a se envolver em comportamentos desviantes desde tenra idade. O ator cômico afirmava ter perdido a virgindade com uma dançaína de burlesco quando tinha apenas 12 anos de idade. O jovem menino apreciava o elemento de performances nos clubes do burlesco. Aos 15 anos, Jerry abandonou o ensino médio e começou a se apresentar como comediante em clubes de burlesco da região. Jerry conheceu Dean Martin em 1946. Os dois se deram bem instantaneamente e começaram a se apresentar como uma dupla cômica. Dean interpretava o homem sério, enquanto Jerry fazia palhaçadas. Juntos, os dois começaram a causar grande impressão nas plateias ao redor da cidade de Nova York. Eventualmente, eles seguiram para o cinema. Durante um período de sete anos, Jerry e Dean fizeram 16 filmes juntos. Seu primeiro filme juntos foi My Friend Irma, de 1949, e o último foi Hollywood or Burst, de 1956. Durante o período em que se apresentavam como uma dupla cômica, Jerry e Dean alcançaram a fama. No entanto, essa fama começou a subir a cabeça deles, pois cada um acreditava ser o motivo do sucesso de Martin and Lewis. A separação não foi amigável, e os dois não se falaram por duas décadas. Segundo a lenda, Dean disse a Jerry que a única razão pela qual trabalhava com ele era pelo dinheiro. Isso devastou Jerry, que delatrava seu amigo e parceiro de atuação. Após a separação, tanto Jerry como Dean tiveram carreiras de sucesso separadamente. Jerry seguiu atuando dirigindo muitos filmes clássicos por conta própria, incluindo The Bellboy e The Nutty Professor. Jerry era um perfeccionista, e sempre buscava levar suas performances cômicas ao próximo nível. Às vezes, desejo por perfeição era benéfico, outras vezes tinha um impacto negativo em sua vida pessoal. Dizem que o ator cômico era incapaz de usar um par de meias mais de uma vez, e precisava manter todo o seu dinheiro organizado consecutivamente por número de série dobrado no bolso. A vontade de impressionar o público foi o que causou o acidente de 1965, que o levou a se tornar dependente de analgésicos. Durante uma apresentação no palco, Jerry tentou fazer uma dupla cambalhota de um piano. Surpreendentemente, o comediante caiu de costas na frente da plateia e acabou gravemente ferido. O ferimento mudou a vida de Jerry para sempre, e suas costas nunca se recuperaram completamente. O médico prescreveu a Jerry o analgésico Percudan, para ajudar a aliviar a dor de seu ferimento. E isso deu início a uma batalha de 13 anos contra dependência para o ator ferido. Durante o período em que Jerry era viciado em Percudan, seus planos mentais latentes foram exercebados. Jerry estava casado com sua primeira esposa na época, e era viciado em Percudan, além de ter vários filhos. Em 1973, sobre a influência de Percudan, Jerry afirmou ter colocado uma arma na boca, antes de decidir não puxar o gatilho, ao ouvir seus filhos brincando no corredor. Dizem que o vício de Jerry em Percudan também causou outro encontro próximo com a morte. Quando descobriram que Jerry estava sofrendo de uma úlcera no estômago, que quase o matou. Inúmeros problemas de saúde mental assombraram Jerry ao longo de sua vida, mas o ator cômico sempre teve medo de enfrentá-los. Uma das razões pelas quais Jerry sempre recusou-se a exorcizar seus demônios pessoais foi o fato de ele sentir que isso poderia impedi-lo de ser engraçado. Mesmo que suas neuroses e obsessões fossem prejudiciais à sua vida pessoal, elas eram úteis durante suas performances. Como Jerry disse, toda dor que ele experimentou em sua vida valia a pena quando ela desaparecia no palco. Infelizmente, os demônios de Jerry nem sempre eram engraçados. Essa verdade pode ser vista nos fracassos de seus relacionamentos com sua primeira esposa e filhos. E também no famoso filme de 1972, The Day the Clown Cried. Dirigido, escrito e estrelado pelo próprio Jerry, o filme contava a história de um palhaço de circo encarregado de levar crianças à morte em um campo de concentração. Compreensivelmente, a premissa do filme gerou muita controvérsia. E o filme nunca foi lançado. Antes de sua morte, Jerry entregou a única cópia existente do filme para a biblioteca do Congresso dos Estados Unidos. Aparentemente, há planos de lançar o filme eventualmente ao público após 2024. Além de seus inúmeros problemas de saúde mental, Jerry também sofreu muitos problemas de saúde física ao longo de sua vida. Muitos deles decorreram de seu acidente dupla cambalhota em 1965, enquanto outros eram questões separadas. Jerry sofria de diabetes tipo 1 e também teve vários ataques cardíacos durante sua vida. Seu primeiro ataque cardíaco ocorreu durante a filmagem de Cinderfella, nos anos 1960. Na década de 1990, Jerry começou a passar por um tratamento com prednisona para ajudar no tratamento de sua fibrose pulmonar. O tratamento fez com que Jerry ganhasse muito peso e alterasse drasticamente sua aparência. Jerry faleceu em 20 de agosto de 2017. Na época de sua morte, o ator cômico tinha 91 anos de idade. A causa oficial da morte de Jerry foi relatada como uma combinação de doença cardíaca em estágio terminal e doença arterial periférica. Jerry deixou seu patrimônio para sua segunda esposa e filha adutiva, e fez questão de excluir sua primeira esposa, os filhos que tiveram juntos e qualquer um de seus parentes. Jerry Lewis provavelmente preferia ser lembrado por seu trabalho cômico, em vez de por suas falhas pessoais. Comente abaixo para compartilhar qual é o seu filme favorito de Jerry Lewis. Ou se você está ansioso para a eventual divulgação pública de seu polêmico filme perdido, The Day the Clown Cried. Como sempre, curta esse vídeo para mostrar seu apoio, e inscreva-se e ative o sino de notificação se você quiser ser um dos primeiros a saber quando mais vídeos do nosso canal estiverem a caminho. Obrigado por assistir.